Não sou de falar, mas me peguei pensando em você Presta muita atenção no que eu vou dizer Tô querendo louca, tonta, doida pra te ter Me agarra, pega, mas só se for pra valer Eu não sou de falar, mas eu quero você Virou foco, meta, não consigo entender Tipo mágica, foi rápido pra te querer Mas baixa a bola, agora vem meu proceder Se for parar, cê fica, cê vai ficar, não brinca Tô mais que uma conquista, não sou mulher da pista Tirou a sorte grande, cuidado não me espante Só diferente, quente, não dá mole, me garante Mas se tu não quiser, eu quero menos ainda Se fizer por causa, eu quero menos ainda Vai, ou fica assim, decida Tá na mira, seu tempo tá passando, tá? Mas se tu não quiser, eu quero menos ainda Se fizer por causa, eu quero menos ainda Vai, ou fica assim, decida Tá na mira, seu tempo tá passando, tá? Não sou de falar, mas me peguei pensando em você Não sou de falar, mas tem muita atenção no que eu vou dizer Eu tô querendo louca, doida, tonta pra te ter Me agarra, mas só se for pra valer Eu não sou de falar, mas eu quero você Virou foco, meta, não consigo entender Tipo mágica, foi rápido pra te querer Mas baixa a bola, agora vem meu proceder Se for parar, você fica Se vai brincar, não fica Mais que uma conquista Não sou mulher da pista Tirou a sorte grande, cuidado não me espante Sou diferente, quente, não dá mole, me garante Mas se tu não quiser, eu quero menos ainda Se fizer por causa, eu quero menos ainda Vai, ou fica assim Decida, tá na mira Seu tempo tá passando, cara Mas se tu não quiser, eu quero menos ainda Se fizer por causa, eu quero menos ainda Vai, ou fica assim Decida, tá na mira Seu tempo tá passando, tá E aí, gente? Beleza? Eu trouxe aí um vídeo da Anitta Tá na mira Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, clique em gostei Compartilha com seus amigos E se não é inscrito no canal ainda Se inscreve que vai me ajudar bastante, hein Agradeço a visita de vocês no meu vídeo Um grande beijo pra todos vocês